Música Muito boa tarde, o Bande Mulher está começando o primeiro dia do mês de novembro, faltam dois meses para acabar o ano, passou rápido hein gente? E o Bande Mulher traz o que tem de melhor do universo da moda para você ficar ainda mais bonita. Há 15 dias nós trouxemos a consultora de imagem e estilo, a Patrícia Baixas aqui no programa né? E ela começou a falar sobre a paleta de cores, a gente mostrou um pouquinho aqui como funciona, como escolher uma cor que combina com você, vocês lembram disso? Bom, a gente vai relembrar um pouquinho disso que aconteceu, vamos ver. Saber utilizar o círculo cromático, que é esse aqui, que a gente está mostrando, é saber combinar essas cores. Quando você olha algo argomonioso, você olha para o todo, se você vê uma cor fora do todo, ela chama atenção para a parte. Daí a intenção do círculo cromático, que simplesmente é a junção das cores do arco-íris. São as 12 cores que a gente vê aqui no círculo. São as cores primárias, que são as cores puras, vermelho, amarelo e azul, e as cores secundárias, que é a mistura dessas cores primárias. Além delas, nós temos as cores de terciárias, que é a secundária com a primária. E eu vou ensinar a vocês como que a gente utiliza esse círculo cromático. E a Pathy está aqui, deixa eu dar um beijo. Boa prazer. Seja bem-vinda mais uma vez, para a gente falar das cores. Verão, é cor, é beleza. Daqui a pouco a gente explica mais um pouquinho. Bom, eu quero cumprimentar também o Rafael Fagundes, que está aqui com a gente. Ele é hair stylist e hoje está aqui para nos ensinar como preparar uma hidratação para um cabelo, né? Usando também aquilo que quem está nos assistindo e estiver em casa agora pode ter na cozinha. Não é isso, Rafael? Como abacate. Seja bem-vinda, abacate, que eu adoro. É uma das frutas mais, seja bem-vinda, a nossa modelo é uma das frutas mais benéficas para a nossa saúde. A gente sabe que tem um poder incrível, tanto para a pele quanto para usar no cabelo. Sim. O princípio ativo dele é repor a oleosidade natural do cabelo. Ou seja, para quem está se queixando de um cabelo muito ressecado, geralmente quem tem cabelo cacheado, a nossa modelo pode falar isso para a gente, a oleosidade do couro cabeludo não chega até as pontinhas, né? Porque ela tem uma certa dificuldade com tantas curvinhas, né? Para chegar. No máximo que ele chega é até a metade, né? Ainda mais que ela usa certo tipo de coloração. E quem usa coloração também tem uma dificuldade muito grande com essa oleosidade, que ele não... O cabelo sempre vai ter essa dificuldade de oleosidade, ele vai sempre ter a pontinha mais ressecada. Então, o poder do abacate, ele é o único que tem esse poder de repor essa oleosidade, trazendo até do meio até o final, até as pontas. Agora explica para a gente, até para você, já ir se preparando, se tem abacate, está com o cabelo ressecado e quer fazer agora, corre lá na cozinha, pega o abacate. O que mais para fazer essa máscara? O abacate, a gente só pega o abacate. A gente corta o abacate. Enquanto você corta o abacate, a gente vai ver agora quais são os benefícios do abacate. Vamos ver. O abacate é recheado de gorduras boas e ainda possui vitaminas do complexo B. Vitamina A, C, E. Além de manganês, fósforo, cobre, potássio, zinco, também antioxidantes que previnem o envelhecimento. Nos cabelos, é ideal para quem fará colorações ou químicas fortes. Agora é só usar e abusar dessa fruta que, além de deliciosa, tem uma porção de vantagens. Agora, Rafael, você vai precisar de quanto? Você está com o abacate tamanho médio? Tamanho médio. Aham. Para o cabelo dela, meio abacate. Meio abacate. Porque eu não vou usar no cabelo dela total. Então, vou usar mais da metade para baixo, onde está mesmo necessitado dessa oleosidade. Você não vai dar raiz às pontas. Dar raiz às pontas, porque a gente já tem essa oleosidade natural. Ela já tem essa oleosidade. Por mais que ela use coloração, ela já tem essa oleosidade natural, que todo mundo tem. Agora, o abacate, ele entra do meio aqui, da metade, para baixo. Para ele repor essa oleosidade. Então, você vai usar meio abacate, um abacate médio, e o que mais para fazer a máscara, além do abacate? Mais alguma coisa? Nada, só abacate. Eu vou amassar o abacate. Daí você vai amassar. Amassar o abacate. Mistura com água, alguma coisa? Não. Borrifa, pode borrifar o cabelo. Deixar ele úmido. Deixar úmido. Isso. Passa o abacate bonitinho e deixa 15 minutos. O Rafa, então, enquanto você vai preparando para a gente aplicar no cabelo da nossa modelo, eu vou aqui falar com a Patrícia para entender como que funciona. Patrícia, por que que tantas famosas, né? Inclusive, nós temos aí uma que está arrasando na novela, a Paola Oliveira, né? Com a personagem dela, uma blogueira famosa, a Vivi Guedes. Que ela parece com umas cores fortes, um pink, também tem neon. Ela sempre está colocando cores quentes. Ela é uma morena, cabelo bem escuro. A gente sabe que, geralmente, tem cores que favorecem. Exatamente. Outro dia eu ouvi falar e você vai me dizer se é verdade ou mito, por exemplo, que aquela cor que você sempre escuta um maior número de elogios... É a sua cor. É a nossa cor. É verdade isso? Exatamente. É isso. Porque nós temos o nosso timbre subjetivo, que é já saber um pouco as cores que nos favorecem. Mas como é que a gente vai saber isso exatamente? Fazendo análise cromática que é feita através dos tecidos técnicos. As peles são divididas em quentes, frias ou neutras. As peles quentes são mais amareladas, mais douradas. Aqui no Brasil a gente tem muita pele quente. Já as peles frias são aquelas que são mais rosadinhas. E as neutras se favorecem por serem, ou melhor, com cores claras ou escuras, intensas, como você falou que a Paola está usando. Cores mais intensas ou cores mais suaves, que são as cores mates. Antigamente era mais fácil, porque a gente só dividia as peles em quentes ou frias. Mas com o tempo nós descobrimos que dois terços da população são neutras. Ou seja, não se favorecem só por quente ou frio, mas por essas outras características que eu disse. Aqui eu vou fazer de uma forma mais fácil, para você que está em casa, poder também descobrir um pouco o seu subtom de pele. Se ele é mais quente ou mais frio. Porque muitas vezes a gente não está querendo agora investir num consultor de imagem para fazer a técnica. Mas você pode fazer em casa com seus próprios tecidos. Não, esse é o nosso intuito sempre. Lógico, se você puder contratar um consultor de imagem, que geralmente quando você vê essas famosas aí arrasando, tem um consultor de imagem por trás. Mas se você não pode, a gente dá a dica aqui no Banho de Mulher para você. A gente está aqui para isso. Então, Pátia, como que consegue com o que temos em casa? Ou qual a forma que a gente vai fazer essa análise? Para fazer, exatamente. Bom, quando eu passo com meus próprios tecidos, a gente vai testar primeiro se a pele é mais quente, mais fria, mais suave, mais intensa, mais clara ou mais escura. Ou seja, você vai passar na frente do espelho, sem maquiagem. A análise cromática é sempre sem maquiagem, com uma roupa branca. A gente tem uma foto anterior, se a Tininha puder mostrar para a gente. Exatamente. Exatamente isso, não é? Isso. Ou seja, tem um tecido dourado e um prateado. O dourado é quente e o prateado é frio. Ou seja, você senta na frente do espelho, sem maquiagem. É legal chamar as amigas para fazer esse tipo de coisa, porque muitas vezes também a gente tem emoção da cor, né? Aquela cor que a gente gosta, você se olha e fala, ah, não, eu estou linda assim. Mas nem sempre é a cor que te favorece melhor. Ainda bem que quando eu fiz a minha, o vermelho foi a minha cor, né? O vermelho é super na sua casela. De fato. Porque é a cor que eu mais amo na vida. Mas isso é o timbre subjetivo, você já sabe que te favorece. Aí no caso, por exemplo, você consegue perceber que aqui ela está muito mais iluminada, com ar mais descansado. Quando a gente coloca o prata, que é a cor fria, ela fica com mais olheira. Você percebe que ela está com ar mais cansado. Então você pode fazer isso em casa. Se você não tiver um tecido dourado e prateado, pode também colocar um laranja e um pink. O laranja é o quente, o pink é o frio. E de frente para o espelho você vai passando simultaneamente os dois tecidos. Exatamente esse. Tá vendo como aqui ela está mais harmoniosa, a pele está mais iluminada? Então só para que a gente possa entender mesmo. Colocou o tecido, separou. A gente tem, né? Pode até entrar. Tem como no seu Instagram ou no meu. Dá uma olhada. Claro, dá uma olhada como faz. Se você quiser entrar agora lá, vai ter as cores quentes, as cores frias. Para facilitar o seu teste aí na sua casa. Exatamente. Daí você olha, você vai colocar sem maquiagem. Sem maquiagem, de frente para o espelho. De frente para o espelho, exatamente. Com tecido claro na frente, ou então uma blusinha branca. E aí você passa os tecidos simultaneamente, sempre simultâneo. Passa o vermelho e passa, ou vermelho ou laranja, tem que ser uma cor quente. E passa o pink, ou o dourado e o prateado, que é ainda mais fácil de perceber. E você vai vendo onde você se harmoniza mais. Aqui é fazendo análise cromática, justamente com os clientes. Aqui cores quentes, aqui já é a cartela de cores. São 12 cartelas de cores que você pode ter. E após ter as cartelas, você tem a sua paleta de cores, que você pode usar para ir, por exemplo, para um evento, comprar uma roupa, e tudo que é cor serve da barriga para cima. Ou seja, cabelo, maquiagem, acessório. Mas, por exemplo, como a Gardênia falou, se uma cor que você ama, por exemplo, o preto. O preto não tem na nossa cartela, na cartela de cores quentes. Como é que você vai fazer para usar o preto? Vou falar, não, você não vai mais usar o preto? Não podemos fazer isso, né? A gente vai usar as curas. O que são as curas? É minimizar aquela cor. Por isso que eu digo, usa um acessório da sua cartela, deixa o seu cabelo na cor ideal. Usa uma maquiagem. Olha só, esse exemplo eu gosto muito, que é o exemplo da Julia Roberts. Olha como ela está aqui, ela é uma mulher quente. Ela está com o cabelo que entra em harmonia com o olhar dela. A roupa também, um vermelho quente. Já aqui, ela parece um pouco mais velha, porque ela está muito fria. É um cabelo frio, um pink que é muito frio para o tom de pele dela. Não é como se fosse um quadro, ela está fora de harmonia. Agora você não vai falar tudo, porque tem que ser depois do intervalo. Tem mais dicas para que você possa usar as cores que vão te favorecer, te deixar mais bonita, mais iluminada. Isso faz toda a diferença, não faz, Patrícia? No composê, a forma que você vai usar no seu dia a dia. Você vai se maquiar. Um trabalho na sua vida pessoal. Exatamente. Cor é vida. Cor é vida. Vamos ver, você já fez o que? Preparou, partiu. E depois do intervalo você mostra para a gente? Eu mostro. Então o Rafael vai preparar aqui a máscara. Depois do intervalo a gente vai ver como ele vai fazer essa aplicação. Ainda hoje tem mais dicas para você ficar com o cabelo maravilhoso. Tem dicas de maquiagem hoje. Será, por exemplo, você vai fazer uma maquiagem e já aconteceu de não ter o blush? Outro dia, viajando, fui maquiar no carro. Não estava dirigindo, tá gente? Mas já maquiei. Parei em um lugarzinho, já fiz maquiagem. Já coloquei. Acontece. Estava maquiando e esqueci o blush. Já aconteceu com você, Patrícia? Já aconteceu. E o que fazer? O que fazer se sua máscara de cílios acabou? Não tem máscara de cílios, não tem batom. E aí? A gente vai ensinar tudo isso hoje aqui no Band Mulher, tá? Ainda hoje também tem a primeira parte da série Projeto Verão 2020 e a hora do café com o cantor Tunay. Não sai daí. O programa está só começando e eu te espero. Até já. Estamos de volta, sexta-feira chegou. E aqui no Band Mulher a gente prepara você para você ficar linda. Aí curtir o seu final de semana. Com a gente aqui a Patrícia Bassos, que é consultora de moda. Está te ensinando como usar as cores ao seu favor. Como que você vai ficar mais bonita? No amarelo? No vermelho? No azul? No nude? Enfim. Temos também aqui o Rafael Fagundes, que vai nos ensinar a fazer uma máscara capilar usando abacate. Agora, imagina você precisar fazer aquela maquiagem. Daí no meio você descobre que está faltando algum item importante. Um batom, por exemplo. Uma sombra. O que você vai fazer? Ou de repente você esqueceu a sua necessaire e daí você se vira mesmo na cozinha. De alguma forma, gente, tem muitos truques para que a gente não se desespere. E por isso que a gente vai agora saber alguns deles, né? Por exemplo, com alguns itens que você tem na cozinha. Quem está aqui com a gente é a Marina Terra, que vai mostrar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você vai mostrar para a gente alguns truques, né? Sim, com certeza. Mas dá um close na Marina. E com quem que essa menina aparece? Dá um close aí. Câmera 3, por favor. Ah, Isis Valverde. Oi, Marina. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. A honra está participando do seu programa. A honra toda é nossa. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, eu confesso para você que eu sou a mulher dos experimentos, né? Então, já aconteceu de não ter eu me virar com fruta, verdura, fazer uma make clarinha, mais rapidinho. Enfim, de esquecer um blush e substituir. E a gente sabe que para quem gosta de maquiagem, né, tem que ser virona, não tem? Saber pelo menos o mínimo. Com certeza. E hoje a gente não tem muito tempo, né? Então, a proposta de maquiagem que eu trouxe hoje é para a mulher que vai se maquiar no carro, que vai se maquiar no Uber, que tem filho pequeno. É prático, dinâmico, versátil. E eu trouxe produtos nos quais a gente pode otimizar. Então, enquanto você dá... Eu venho para cá fazer com você, mas deixa eu já pedir para o Rafael. Está pronto aí? Você já amassou o abacate? Amassado, ó. Ótimo. Abacate, um pouquinho você vai umidificar o cabelo dela. Exatamente. E você vai começar a fazer a aplicação. Isso. E depois da aplicação, a gente vai dar uma olhada no resultado. Exatamente. Então, vai preparando aí. Então, só abacate. Olha, ele usou, para você que chegou agora, para um cabelo do tamanho da nossa modelo aqui, que é um cabelo bastante grande, cacheado. Ele usou meio abacate médio, apenas, e vai agora dar uma umidificada no cabelo da nossa modelo e preparar para a aplicação da máscara. Vocês já viram também quais são os benefícios do abacate. Marina, então fala para a gente. Você vai preparar uma pele agora, certo? Isso. E o grande ponto, chave dessa pele que eu estou preparando, é que eu não estou usando base, Gardena. Esse produto que eu estou usando aqui é um hidratante, porque as mulheres querem preparar a pele, querem estar com a pele bonita, mas a pele tem que estar saudável. Então, eu trouxe um produto que é hidratante e protetor solar ao mesmo tempo. Então, já otimizou aí dois produtos, né? Porque, na verdade, Marina, muita gente maquia, mas não tem esse cuidado, né? Com o protetor solar, que, independente da estação, você tem que usar. Às vezes, esquece de retirar a maquiagem na hora que... Então, tudo isso traz danos à nossa pele, né? Com a continuidade, o dia a dia, que pode deixar uma pele bem feia e despreparada, não é isso? Com certeza. Não adianta botar um monte de produto, ficar bonita superficialmente e a pele não está bem tratada, né? Então, você vai preparar a pele. Quais são as substituições que você vai fazer para a gente hoje? Então, eu hoje vou fazer os olhos usando o mesmo iluminador que eu vou usar na pele. O blush que eu vou usar na pele, também vou usar nos olhos. E eu acho que uma diquinha que eu vou dar hoje e que a mulherada vai gostar muito é usar o rímel como delineador. Porque, às vezes, a gente sai e a necessária pequenininha, aquela necessária de bolsa, a gente esqueceu de usar o delineador. Você não precisa ficar sem seu delineado. Usa o rímel e eu vou mostrar como pode ser feito. Então, prepara a pele dela agora. Enquanto o Rafael vai aplicando a máscara, eu vou terminar aqui e concluir com a Paty. Vamos lá. Então, a gente já sabe que no bloco anterior, vocês viram, você escolhe um tecido dourado, um prata, um vermelho, um pink, para você ter aí cores quentes e cores frias, pele sem maquiagem, para que você possa fazer a sua análise cromática. Qual a próxima dica, Paty? O legal é você usar essa análise cromática também para maquiagem. Ou seja, se você tem um tom de pele frio, você vai usar tons frios, de cores frias para se maquiar. Se você tem um tom de pele mais dourado, mais quente, você vai usar cores quentes. Por exemplo, aqui nessa imagem que a gente colocou, você vê que ela é uma menina de pele fria, ou seja, mais rosada. Olha como ela fica muito mais descansada, muito mais harmoniosa quando ela está maquiada com cores frias. Mas quando ela está com cor quente aqui, um acobreado na boca, um preto, não fica tão legal nela, porque ela fica com um ar mais cansado. Ou seja, a maquiagem é muito importante também nessa hora das cores. Qual outra dica que a gente pode dar? Porque muita gente chegou agora, ligou a TV agora, para que a gente saiba como usar as cores ao nosso favor, Patrícia. Então, o que eu acho mais legal é realmente você tentar descobrir o seu subtom de pele. Ou seja, você pegar os tecidos, você pode pegar um tecido pequenininho mesmo, passar um dourado e um prateado, e descobrir se você tem um subtom mais frio, que seria esse, ou mais quente, que seria o dourado. Sendo assim, você vai usar os acessórios, tudo que for próximo ao rosto. Por exemplo, o cabelo é uma coisa muito legal, né? Toda mulher tem essa dúvida, que cor eu pinto meu cabelo, ou vou deixar meu cabelo natural. Eu sempre falo que o natural é o melhor. Mas, naquele momento que você precisa, já tá com cabelinho branco, quer começar a pintar o cabelo, eu coloquei esse exemplo que eu achei muito legal. Uma morena, né? De pele quente. Ela com o cabelo mais natural, mais quente, com essas mechas douradas. E ela aqui com o cabelo frio. Olha como ela fica muito mais bonita, né? Concordo, morena. Morena. Concordo. Acho que tá aí um exemplo muito bom, né? Esse exemplo é muito bom. Porque a gente até tem uma piada aqui no Brasil, eles brincam muito, né? Que aqui no Brasil, mulher não envelhece. A mulher fica loira, né? Verdade. A gente tem que brincar com isso. Porque é verdade, nem todas as mulheres, né? Tem obrigação de ao envelhecerem, né? Pintar o cabelo ou mudar a cor do cabelo. Eu acho que isso vai de acordo com a sua característica. Se você é morena, é lógico que um cabelo iluminado suaviza a expressão. Isso é fato. Exatamente. Mas a cor do cabelo, não é, Paty? Ela depende muito da característica de cada um. E lógico, com aquilo que combina. Não necessariamente porque é moda eu tenho que iluminar, porque é moda eu tenho que virar loira. Imagina eu loira, Patrícia. Exatamente. Não vai entrar no seu colorido natural. Não entra no meu colorido. Você já tem o seu colorido natural. Você nasceu com o seu colorido natural. Já quiseram, a Tininha tá falando, já quiseram, já quiseram me fazer loira, já quiseram fazer blonde. Já me sugeriram tantas coisas, gente. Não abro mão do meu cabelão preto. A gente tem que manter o seu colorido natural. Agora não. Exatamente. Agora não. Claro, sempre. Nada contra. Eu acho que tem mulheres que ficam lindíssimas e só combinam loiras. Já tem mulheres que combinam iluminadas. É. E tem mulheres que combinam morenas mesmo. Sem iluminação alguma. E tem diversos tons de loiro. Você não precisa ser aquela loira fria. Se você tem uma pele quente, puxa pra um loiro dourado. Paz, mexe, intercalada, dourada. Não precisa ser esse loiro frio. Esse loiro frio realmente só em mulheres de pele fria, que são aquelas mulheres rosadinhas. Muito bom. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. A nossa próxima pauta com a Patrícia vai ser como... Coordenar a mala. Mala coordenada. Gente, isso aí tem que ser, tá? Exatamente. Porque outro dia eu viajei e eu levei tanta coisa e não usei nem 20%. Eu preciso aprender a fazer uma mala econômica. Que é mala econômica que chama? Mala coordenada. Mala inteligente. Mala inteligente. Então eu preciso fazer uma mala inteligente. Porque a minha mala tá burrinha por enquanto. Até já. E aí? Quais são as dicas agora? Mas você já preparou a pele? Preparei a pele. E você pode observar que a pele preparada com hidratante com cor, ela fica bem natural. Que é a proposta da mulher que vai trabalhar. Que não quer tá com aquela pele muito coberta. E agora outra sacada muito legal dessa maquiagem aqui que eu tô preparando. É a possibilidade de usar os dedos. Porque se a necessária é pequena, a gente não pode de repente carregar muitos pincéis, né? Pois é. Muita gente acha que pra você fazer uma maquiagem legal tem que ter vários pincéis. Não precisa. Na verdade a história do pincel começou, né? Por causa dos dedos. Se você observar, cada pincel tem um tamanhinho por causa dos nossos dedos. Exatamente. Pra facilitar. Então você pode sim fazer. Até porque tem pessoas, né? Marina, que o tato é melhor com o seu tato lá, né? Sem usar pincel. Facilita. Você é uma. Eu sei no dedinho. Pois é. Eu sei nos dois. Mas eu acho que no dedinho fica melhor. Eu acho que tem determinados acabamentos, por exemplo, do corretivo, que depois da esponjinha, que eu gosto muito de fazer com a esponjinha, o dedo é a melhor opção. Então assim, você tá no carro, dá pra preparar uma pele com os dedos, usando a mão e assim, fazendo acabamento com os dedinhos. Isso aqui que eu tô fazendo, Gardene, eu tô iluminando as têmporas dela com o mesmo iluminador que eu usei nos olhos. E é um produto bem compacto, exatamente pra caber em qualquer necessaire. Então é muito interessante essa dica também. Ou seja, você tem o iluminador, porque lógico que uma maquiagem profissional, ela precisa de vários itens. A gente já tá falando, profissional. Mas pra gente no dia a dia, como você mesmo colocou no início da entrevista, é praticidade, não é? Exatamente. Então, você não precisa necessariamente estar com tudo ali na necessaire. Você pode otimizar o iluminador que você vai usar nas têmporas, usar nos olhos, enfim, fazer a técnica do contorno, iluminação. Dá pra você ir se virando. Sim, exatamente. Esse pózinho que eu tô usando aqui é o pó de contorno. E agora eu tô fazendo, eu tô marcando o côncavo dela com o mesmo pó que eu vou fazer o contorno. Entendi. Então, otimizando um produto pra várias coisas. Exatamente. Vai preparando aqui, daqui a pouco eu pego a próxima dica. Rafael, já preparou o cabelo? Preparei. Você já passou a máscara de abacate? Já passei a máscara de abacate. Uhum. Ela vai ficar em pausa 15 minutos. Então, onde tá necessitando de oleosidade aqui no cabelinho dela, é da orelha pra baixo. Uhum. Porque ela passa coloração, ela é ruiva. Então, quem usa muita coloração tem essa necessidade de oleosidade. Então, o abacate é o único item que produz essa oleosidade natural que a gente mesmo produz. Então, a gente tá repondo essa oleosidade orgânica, né, natural pro cabelinho dela. Então, a gente pausa 15 minutos e pra esse cabelo ficar muito mais harmonioso e acompanhar a raizinha dela e a metade do cabelo dela. Então, a gente vai pro intervalo. É o tempo. Não vai dar 15 minutinhos, mas é o tempo. Você pensa aí na sua casa que você aplicando essa máscara, você precisa ficar 15 minutinhos. Depois, retira completamente o produto e vai pra escova ou secar, né? Isso mesmo. Porque nem todo mundo sabe fazer uma escova legal, mas vai pra secar. Então, a gente vai pra um intervalo rápido. Daqui a pouco, a gente vai continuar com as dicas aqui de maquiagem, as substituições. Tem resultado da nossa máscara aqui de abacate. E ainda tem hoje aqui dicas pra você entrar o verão aí com o Corpaço. Projeto Todo Verão 2020. Quem não quer, hein, Rafa? Vamos lá. Depois do intervalo, a gente volta. Estamos de volta. E olha, faltam 51 dias pro verão e pra muitas mulheres é a estação mais esperada do ano. E eu te pergunto uma coisa. Você está pronta pro verão pra recebê-lo assim com tudo em cima? Se a resposta for não, Gardênia, não estou preparada. Fiquei de preguiça, não malhei mesmo, não fiz nada. Mas agora eu quero voltar e pegar com força total. Então não se preocupe que o Banho de Mulher vai te ajudar, tá? É o Projeto Verão 2020 que está começando hoje. Olha, de segunda a sexta-feira aqui no nosso programa nós vamos trazer algumas dicas pra te ajudar a entrar em 2020 com tudo em cima. Hoje eu recebo ela, gostosa, maravilhosa, feliz da vida, a Fabiana Sil, que vai nos ensinar um treino pra deixar, sabe aquela história? Bumbum na nuca, colchão, toda mulher quer, né, Fabi? Sempre, sempre. Deixa eu te dar um beijo, porque toda mulher quer bumbum na nuca. Always. Tudo bom? Bem-vindas. Meninas, sejam bem-vindas. Tá todo mundo aí preparada? Sim, preparadíssima. Então, diquinha, verão 2020 com a Fabiana Sil aqui no Banho de Mulher. Vamos lá. Isso aqui, minha gente. Vamos nessa então, ó. Lembrando que o HIIT, minha gente, é um treino forte pra gastar bastante caloria. Então você que tá atrasada, que precisa gastar muitas calorias, que precisa deixar o seu condicionamento legal, é um treino recomendado. Procure um professor e vá treinar. Achou preguiça? Aqui a gente vai fazer alguns exercíciozinhos. Se você não entendeu, me procura. Procura a Gardênia, se informe, mas não se machuque em casa sozinha, tá bom? Vamos começar em alguns exercícios, meninas? A gente vai começar, ó, 20 segundos de execução, turma. E 10 segundos. E 10 segundos de pausa, tá bom? Então, 20 segundos de execução, 10 segundos de pausa. A gente vai começar com o exercício potente, que é o burpe, hein, meninas? Prepara pra fazer 10 segundinhos. Vamos lá. Ó, Aninha tá fazendo o nível mais hard, tá, pessoal? Renatita tá fazendo o nível, ó, mais iniciante. E a Ingrid tá fazendo aquele nível intermediário. 10 segundos, 20, ó, de intensidade lá em cima. E elas vão preparar pra recuperar. 3, 2, 1... Recuperou. No HIIT, as duas, ó, vão recuperar numa pausa passiva. E a Aninha vai recuperar numa pausa ativa. Se você está condicionada, você pode estar nessa pausa ativa. Se você tá muito cansada, tá difícil, vai na pausa paradinha, fica paradinha. Prepara, ó, pro próximo exercício. Quero ver uma prancha pra deixar o abdômen bem bonito. Vai lá, meninas! Ui! Ó, aqui prancha paradinha, meninas. Abdômen, ó, forte, inspira. Aninha, ó, vai fazer o nível mais intenso, ó, alternando. Não pode balançar esse quadril. O quadril tem que estar super paradinho. Prepara o rei, ó, com o joelho pra quem tá começando. 4, 3, 2, subiu. Aninha, vem pra pausa ativa. Meninas, ó, que estão respirando, o HIIT é isso, tá, turma? Você dá o seu máximo e depois você recupera. A gente vai pro terceiro exercício, hein, ó. Fabiana, te atrapalhar um pouquinho. Qualquer pessoa pode fazer. O ideal, Gardênia, é sempre assim, ó, o aluno que é iniciante, que nunca fez, não é um exercício recomendado pra começar sozinho. Mas, se ele já fez uma atividade física e quer dar um estímulo, quer receber um estímulo diferente, quer sair do efeito platô, que é aquele efeito que a gente estaciona, não consegue mais emagrecer, o HIIT é um ótimo método pra você incorporar nos seus treinamentos. E se você é iniciante, você pode começar tudo mais devagar, sempre se resguardando, se protegendo, tá com dúvida? Procura um profissional que é a maneira melhor de você não se machucar. Por que você fala efeito platô? Explica pra gente. O efeito platô é assim. Muita gente se queixa, emagrecer até certo ponto, não consigo mais. Isso aí, porque o efeito platô é assim, pessoal. A gente treina, treina, treina. Já estou treinando há um ano, há dois anos, e aí eu comecei a ter dificuldade pra emagrecer. Essa dificuldade chama efeito platô, porque o organismo, ele se acostuma com tudo. Ele se acostuma se você só caminhar, se você só fizer o mesmo treino de musculação. Então, se você está habituado a fazer sempre o mesmo treino por um período muito longo, você precisa mudar esse estímulo, ou fazer uma atividade diferente. E o HIIT, como ele é curto, são treinos que podem ser no máximo até 30 minutos, porque você dá o seu gás no máximo. Ele tem um gasto calórico muito intenso, ele aumenta a sua capacidade cardiorrespiratória, e ele também tem uma queima de gordura pós exercício, que é o efeito EPOC, que a gente chama, que é um consumo de oxigênio excessivo, que facilita essa perda de gordura, mesmo pós treino, mesmo você indo pra casa, gente. 90 minutos depois, o seu corpo ainda tá reagindo com os efeitos desse treinamento. Então, por isso que ele é bem legal, principalmente pras atrasadas. Então, por favor, pras atrasadas, vamos deixar o bumbuzão na louca. Isso, esse é bom pro bumbum, porque a gente usa a potência e faz um salto pra cima. Bora meninas, força! Aqui ó, ai professora, eu tô cansada. Amortece e salta. Amortece e salta. Amortece e salta. Amortece e salta. Sempre, ó, preocupado com o amortecimento. Quatro, três, dois... Aí, meninas! Respirou, a Aninha fica na pausa ativa. A Aninha nunca para, porque ela tá num nível um pouco mais acentuado. As meninas aqui, ó, estão respirando. Agora, ó, vamos bem legal pro bumbum. Deslocamento e agacha. Deslocamento e agacha. Preparou, meninas? Vambora! Vai lá! Desloca no espaço que você tem e joga esse bumbum, ó, lá pra trás, meninas. E sempre, ó, trabalhando a respiração, acionando esse abdômen. Isso, ó, a mulherada tá em dia aqui, hein? Você, ó, tem que se mexer aí, hein? Só mais um pouquinho. Três, dois... Aí, respira. A Aninha vem na pausa ativa. Respirando, ó. Tenho certeza. Consegue falar, Ingrid? Ó, a ideia do HIIT, gente, é não conseguir falar. É aquele treino que você fala... Consegue falar, Aninha? Mais ou menos. Tá bem. Ela tá bem. Vamos pro último. Que, ó, pra estimular bem esse glúteo, glúteo máximo e médio. Quero uma corrida, ó, estacionária, subindo esse joelho lá no quadril. Valendo, meninas! Rezinha, ó, tá fazendo no nível, ó, iniciante. Ó, altura bem alta. Quanto tempo, Fabi, elas vão ficar, por exemplo, e quem estiver em casa... Aí, meninas, segura. Ok, quanto tempo? Isso, normalmente, Gardeninha, a gente pode fazer o auto... O auto-treino, a hora que vocês estão executando, é, ó... Adorei, eu estou ouvindo a respiração. Isso, é normal, tá, gente? E tivemos o quê? Quatro minutinhos só. Quatro. Imagina, quantas vezes por semana, esse treino que você ensinou pra gente aqui, se vocês quiserem rever, anotar direitinho os movimentos... Isso. No nosso canal do YouTube. Agora, quantas vezes por semana essa repetição, esse treino, pra que a gente chegue aí no verão com bumbum e quadril... Isso. Normalmente, ó, tudo. Essa sequência que a gente fez aqui, ó, se vocês repetirem elas, a sequência toda, que são seis exercícios, quatro vezes, turma, seu treino vai ser de doze minutos. Doze minutos é pouquíssimo, dá pra você treinar. E aí você fazendo três vezes por semana, regularmente, não é aquela coisa, começa essa semana, para a próxima, começa essa semana, para o duas. Tentar manter a regularidade, os resultados, eles já começam a aparecer em duas semanas. Perfeito a nossa dica verão de hoje. Duas, três, quatro. Meninas, só não podem parar, né, Gadeira? Não pode. Adorei nossa dica verão de hoje com a Fabiana. Agora, esperem aqui do ladinho, por favor. Sim. Eu vou dar uma dica de maquiagem aqui pra vocês e vocês vão nos ajudar a escolher a nossa diva do mês. Ui, com certeza! Responsabilidade hoje, hein? Ai meu Deus, ai meu Deus. Vamos lá, você falou que tem uma dica, caso você não tenha, o delineador acabou, você esqueceu o delineador, com a própria máscara de cílios você consegue substituir. Gente, eu vou substituir aqui pra vocês verem o delineador pelo rímel. Então aqui eu tenho esse pincelzinho e vou fazer um delineado com ele, mas se você não tiver um pincel na bolsa, gente, pode usar um cotonete, tá? A diferença é que talvez você não consiga fazer um traço tão perfeito, mas aí você faz um delineado esfumado que também é super elegante, super chiquezinho. Sabia dessa, Fabiana? Dá com a cara aí. Impressionada! Vocês sabiam dessa? Mas você também não sabia. Então, na falta do delineador, a dica é dar de novo aqui a quantidade, máscara de cílios, pra pegar o detalhe. Na falta de delineador, eu vim aqui com um pincelzinho, pincelzinho fino, tá gente? Pontinha bem fina e mais rígida. Dei uma sujadinha aqui, se for demais, dá uma limpadinha na mão. E vamos fazer o tracinho aqui com esse rímel à prova d'água, tá? E se não tiver o pincel, um cotonetezinho já ajuda bastante. E aqui na bochecha, eu vou usar batom, Gardel. Batom, gente! Já aconteceu isso comigo? É um batonzinho, é. Outro dia viajando, esqueci o blush. O que é que eu fiz? Batonzão! Salvou! O marido fala, é louca. É uma louca, gente. Eu lá passando batom na bochecha, parece isso mesmo. É, o batom cremoso, só que o ideal é você fazer com os dedinhos, tá? Porque o pincel talvez não espalhe tão bem. Mais uma vez, os dedinhos ajudando. A última diquinha que eu acho que é muito válida, pra quem tá em casa, se borrar, é bom levar na bolsa, na necessaire, esse cotonetezinho que tem demaquilante seco na ponta. Que às vezes no tranto borra. E outro detalhe, a Marina usou pra fazer a sombra, o blush. Exatamente. Faltou sombra, não tem sombra, blush pra substituir. Então fecha os olhos, por favor. Como que é o nome da... Juliana. Juliana, fecha os olhos pra gente, Ju. Olha lá, abaixa a cabeça um pouquinho. Então, para substituir a sombra, o blush, o próprio blush. Na verdade, exatamente. Pra substituir o blush, batom pode ser usado. Batom cremoso. Pra otimizar, se você não levou o seu delineador, máscara de cílios. Se a máscara de cílios acabou, sabe a dica, né? Lápis de olho. Não, se acabou, secou a máscara de também. Batom. Mas se secou a máscara de cílios, você tem duas opções. Sabe qual? Não. Coloca dentro da máscara de cílios azeite, gotinhas de azeite. Olha, essa não sabia. Ou óleo de coco. Não sabia. Tem diquinha, é? Já deu diquinha. E já coloquei também azeite no próprio cílio, pra dar uma separadinha. Já faltou creme, eu passei azeite na perna, porque eu achei meio cinza. Muito bom. A morena aqui fica meio cinza se ficar sem hidratação. Então, o que que acontece? Vai lá, pouquinho de azeite na mãozinha, na perninha, um brilhinho maravilhoso. Só não pode muito, tá gente? Senão fica com cheiro de fritura lá. Não pode. Olha, a gente agora tem o que? Ah, o Rafael, gente, pelo amor de Deus, o Rafael já terminou? Vamos chamar a diva então, enquanto o Rafael, a nossa modelo, fica pronta? Vamos escolher a diva aqui. Vamos pra lá um pouquinho pra gente mostrar. Marina, presta atenção. Ju, presta atenção aqui no wall. Porque todas vão escolher agora a nossa diva do mês aqui no Banjo Mulher. Vamos ver. Assim, eu gosto muito de usar o óleo de coco, porque eu acho que ele hidrata bastante por ser natural. É uma fruta natural, né? E ele deixa com bastante brilho. Meu estilo, eu acho ele mais despojado. Eu gosto muito de algo confortável, porém, na moda. Eu amo salto, de dia à noite, pra trabalhar, pra passear. Eu considero que o meu estilo seja básico, principalmente por conta da faculdade, né? Porque é sempre o mesmo look. É calça, uma blusa, um casaque e um tênis. Bem simples também. Meu estilo é, eu considero casual moderno. Eu gosto de cores, que as cores, elas falam por mim. Até se eu não tiver de bom humor, meu astral não tiver muito alto, as cores me dão essa vibração. Eu sou diva, hashtag divando. 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 Ai, gente. Temos uma gravidinha. Temos três de óculos, né? Verdade. Três meninas que usam óculos. E aí, cada uma com seu estilo, né? Muito. O intuito do quadro é mostrar que todas nós somos divas, seja de salto, tênis, cabelo cacheado, azul, amarelo, não importa. Mas eu quero saber qual nossa diva do mês, lembrando que não é concurso, é que a gente quer dar um mimo pra uma delas e a gente tem que escolher, né? Fabiana, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a numeração das meninas e vocês levantam a mão que a gente vai ser mais rápida, né? A número 1, quem vota na número 1? 3, você também, Jô? São 4 votos na número 1, já ganhou, né gente? Gente, a número 1 arrasou? Já ganhou a nossa diva número 1. Todas arrasaram, né? Nossa, muito bom, a nossa diva número 1 aí, maravilhosa, vai estar aqui com a gente no Banjo Mulher pra receber o mimo do programa e parabéns a todas as divas que participaram. Fabi, um beijo. Obrigada. Obrigada pela dica de hoje, menina. Um beijo pra vocês. Bom, chamar o Rafael pra ver o resultado. Vem cá, aqui no meio, Rafa, vem pra cá. Pra gente ver o... Pode ver a nossa modelo antes e depois. Você escovou o cabelo dela. Isso. Não é? Mostra pra gente, fala pra gente aqui. 15 minutinhos, vira pra câmera, 15 minutinhos com abacate. Isso mesmo. Apenas abacate. Apenas abacate. Não precisa colocar mais nada. Mudificamos e aplicamos o abacate. Ela deu o tempo de pausa dela, retiramos o abacate e demos aquela escovadinha. Escovadinha. Boa. E tá oleoso. Ó, oleoso não. Tá brilhoso, né? Tá brilhoso. Com brilho muito grande. Muito bom. E tem muito movimento. Gostou? Adorei. Então, mexe o cabelão pra gente chamar intervalo. Deixa eu dar um beijo aqui na Marina. Muito obrigada pelas dicas. Adorei. Ai, que bom. A de substituir a máscara de cílios pra delineador, eu não sabia. Foi muito bom. Gostou, Ju? Ah, de boa também. Então tá, a gente vai pra um rápido intervalo e no próximo bloco tem a nossa Hora do Café com o cantor Tunay. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta. Ele é cantor, violonista, compositor. Seus sucessos já foram cantados por nomes como Elis Regina, Gal Costa, Simone, entre outros. Eu vou conversar agora com José Antônio de Freitas Moussi ou simplesmente Tunay. Seja bem-vindo. Tudo bem? Olha, que legal te conhecer pessoalmente, né? Eu também, você é muito melhor aqui, assim. Ai, gente, muito obrigada. E esse talento já vem de família, né? É. João Bosco. Isso, a família, minha mãe sempre tocou violino e piano, minhas irmãs. Agora é incrível, porque a gente tem uma coisa do dom mesmo, de pegar a música pelo ouvido, assim. Não estudamos teoria musical. Ao contrário das minhas irmãs, todas que estudaram. Mas acabou que sobrou pra nós, né? Essa coisa de tornar a música uma profissão. Agora você começou muito cedo, aos 11 anos. Isso. Conta pra gente. Ah, foi incrível. Cantei uma música do... Eu usava calça curta. E eu cantei no... O que você fala de calça curta, na época? Aquela bermudinha? É, a bermuda curta, né? Muito chique, assim. Na época, e no Colégio Nossa Senhora das Dores, assim, mil e tantas internas em Ponte Nova. Foi uma coisa emocionante, né? E a minha mãe era a minha professora. Então, sobrava pra mim. Tinha que dar bom exemplo. Na primeira, eu tocava violão desde cedo e me apresentei com essa música e foi muito bom isso aí. Foi uma estreia em grande estilo, né? Porque as meninas também eram muito legais, assim, era um internato de meninas, de moças. Então, eu tive que caprichar pra sair tudo certo, né? Ficar bem legal. Agora, você lançou muitos cantores, né? A sua música esteve na voz de, por exemplo, uma grande intérprete inesquecível que Elis Regina. Então, Elis Regina é o contrário. Ela que me lançou, né? Eu, assim, fiquei muito feliz porque eu fiz engenharia a vida inteira, sabe, Gardena? Toquei assim muito, eu ficava num canteiro de obras e tal, e ouro preto, enfim. O principal vestibular da minha vida era passar por Elis. Ela me gravou e aí as portas se abriram pra mim. Isso foi em 79. Tá fazendo exatamente 40 anos agora. A música, toca um pouquinho pra gente. A música é uma música que ela falava que as apanenses sempre vão enganar. Hoje, amanhã, daqui a 10, 20, 30 anos. Nossa, maravilhosa. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Porque o amor e o ódio se irmanam no outono das paixões. Os corações cortam lenha e depois se preparam pro outro inverno. Mas o verão que os unirá ainda vive e transpira ali. Nos corpos juntos, na lareira, na reticente primavera. Maravilhosa. A gente vai ouvir essa música amanhã no seu show? Vamos, vamos ouvir, com certeza. E a minha música, assim, mais que estourou comigo, porque eu já tive mais de 300 músicas gravadas por todos os intérpretes, como Simone, gravou sete, Jane, cinco, a Fafá, três, a Elba. Qual da Fafá? Vivete Sangalo. Ela gravou um bolero, Se eu disser, maravilhoso. Gal Costa gravou essa daqui. Só mesmo tempo pode revelar. Ai, que maravilhosa. O lado oculto das paixões. De onde vem tanta inspiração? Fala pra mim. O que é que você faz? Olha as estrelas. Me conta. Olha, de repente vocês são as músicas inspiradoras, né? Meu casamento tá bombando, já tem 40 anos, mas, olha... 40 anos casado? E é uma coisa incrível, porque as inspirações acontecem, né? Quando você vê, assim, a coisa rola. Vem de algum lugar. Mas o Tom Jobim já falava que é mais transpiração do que inspiração. Você tem que ficar tocando 90% de inspiração e 10% de inspiração. Mas a coisa mais bonita é a imagem. Mas tem músicas suas, por exemplo, que são histórias verdadeiras? São, são. São, são histórias. São, assim, a maioria das canções, elas são muito verdadeiras. E no meu tempo, eu falo no meu tempo porque, assim, passa muito rápido, né? O Neymar falava que a vida é um sopro. Ele viveu 103 anos. Falei, meu Deus, eu tenho tanta vida pela frente. Mas, assim, é com melodia, com harmonia, com letra, poesia, que se faz uma música. E ela fica atemporal, porque ela tem esses ingredientes. Uma letra boa, exatamente. E essa daqui, com certeza, você era bem mais jovem e tal, mas com certeza você já ouviu. Meu coração pulou, você chegou e me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece, enfim, acordei. Pra renovar, eu sei, faltava mesmo chegar você. Assim, sem avisar. Sempre chega sem avisar, gente. Pois é, tá vendo? E não é uma verdade? Sempre chega sem avisar. O meu chegou lá em Porto de Galinha, sem avisar. Pois é, tá vendo? Sempre o amor, muita gente fica procurando o amor, né? O tempo inteiro, mas o amor... Você caiu do céu. Parece que caiu do céu. Muito bom. E aqui, 40 anos agora, é o projeto novo, amanhã, Vivo Rio, a partir de 21 horas. Comece pertenevelmente na hora que vocês chegarem. Não atrase, 21 horas. É verdade, nunca atrasa, nunca, sempre direitinho. Vou estar com uma banda espetacular, Cadu Lambaque, Bruno Felga, Francisco Falco, Felipe Tauil, Dodô Moraes. E o Vagretizo, que é o meu convidado também. Então, gente, vai ser um show onde a gente vai matar a saudade das canções de sucesso. E vamos fazer uma homenagem a Elis, que é maravilhosa, sempre... Sempre. É uma referência, uma das maiores cantoras de todos os tempos, na minha opinião. E o disco novo que tá aí. Tá aqui pra Gardena, dedicado. Então, o que é, gente? Que honra ter um CD dedicado aqui. E o perfume de Gardena, que é muito famoso. É, é muito famoso. Não, o bolero, meu pai, era um romântico, né? Então, ele escolheu porque tem esse bolero, ó. E daí as pessoas perguntam, assim, mas como você tem o nome do bairro? Deixa eu mandar um beijo pro Gardena Azul. Gente, eu não tenho o nome do bairro, eu tenho o nome de uma flor bonita e o bairro também, né? Maravilhoso. E Gardena é maravilhoso. Eu lembro muito daquele filme. Bom, mas enfim, tem tantas lembranças boas, né? O perfume, aquele filme do nosso grande, o Alpatino. Perfume de mulher. Perfume de mulher. E pode ser o Gardena, que é o nome maravilhoso. Então, parabéns. Olha, então vamos convidar de novo todo mundo pra amanhã. Às 21 horas. Às 21 horas. Vivo Rio. O show maravilhoso, caderno de lembranças com músicas inesquecíveis. 40 anos desse compositor. Do Diário Carioca. É um jornal incrível. Diário Carioca. E tem essa logo que a minha filha fez aqui, Gardena. Aproveitar e mandar um beijo pra Ana, o Carlos, lá do Diário Carioca. O Alessandro. Um beijo pra vocês. Alessandro, razão. E um violão que a minha filha fez, 40 anos. Todos os meus singles. Que graça, Tumai. E todos os meus discos disponíveis agora no Spotify, porque tava guardado há 38 anos. E agora disponível, depois de 38 anos. Fantástica a revolução. Aí abriu-se o frasco, o perfume exalou e vai acontecer essa coisa maravilhosa amanhã, se Deus quiser. Olha, continua nos presenteando com o seu talento. Obrigado, querido. Com essa inspiração ou transpiração maravilhosa. Mas tem que dar em música boa. Trazendo essas músicas boas pra gente. O programa Bande Mulher de braços abertos aqui pra você. E que amanhã a gente possa estar no Vivo Rio curtindo e ouvindo. Que a música boa e tudo que é bom fica aí pra sempre. Maravilha. E com certeza você ganhou um telespectador. Agora eu vou estar lá acontecendo com você. Falou, querida. Obrigada. Assim, eu também. Sempre já era sua fã. Agora te conhecendo pessoalmente. Maravilhoso. Olha, o nosso Bande Mulher vai ficando por aqui, né? Hoje nós fechamos a pauta de hoje no primeiro bloco, né? Primeiro e segundo pouquinho foi sobre a harmonia das cores com a consultora Patrícia Bastos. E as cores são realmente importantes. Estão presentes não só na moda como no nosso dia a dia, né? Você só reparar uma coisa. Certamente você já deve ter tido dias quentes de paixão, maravilhosos. Que lembraram o vermelho, aquele sol de verão iluminado. E se viu em alguma situação, de repente, algum momento difícil onde você não enxergava a saída como se aquele dia tivesse pintado de preto. Quantas vezes, né? A verdade é que se não fosse esse colorido, não teria a menor graça. O que torna a vida mais saborosa é viver todas as cores e usar e abusar e tirar delas o melhor que você puder. Saber que no final das contas você pode pintar da cor que você quiser. O Bande Mulher fica por aqui com música, com o Tunai maravilhoso. E até segunda te espero no mesmo horário. Beijo. Quero te achar qualquer lugar sem pena de mim Me provocar, me torturar, qualquer coisa assim Quero te olhar, te encontrar, sem pra onde ir Surpresa vem, é você com alguém Passando por mim E eu, que era o rei, jamais me preocupei Se alguém me amava tanto assim Agora eu sei, me machuquei Mas aprendi Que a vida é mais bonita Quando a gente fica louco Quando a gente fica louco Obrigado.